Voltamos com novas dicas de redação para o vestibular da Unicentro. Canal Trollendo apresenta dicas de redação do vestibular da Unicentro. E aí pessoal, hoje nós voltamos com mais dicas para o vestibular da Unicentro no tocante à redação. Então, a Unicentro trabalha com um gênero que é o dissertativo argumentativo. Há diferença entre o dissertativo argumentativo e expositivo? Há. A redação argumentativa, ela espera que o candidato exponha o seu ponto de vista acerca do tema que é dado pela prova. E esse aluno tem, eu vou colocar assim, a obrigação de desenvolver esses argumentos. Isso a gente chama de projeto de texto. No projeto de texto, nós precisamos fazer duas perguntas que são bem básicas. E essa pergunta não precisa necessariamente ser anotada no rascunho da prova. Por exemplo, digamos que o tema que a universidade peça no dia da prova seja uma coisa bem banal. O trânsito nas grandes cidades. Então, lá no enunciado, quando se faz a pergunta, vai estar em negrito. Então, é apresentado os textos. Logo em seguida, vem uma pergunta, que é o encaminhamento, que é a pergunta temática. É a partir da pergunta temática que eu vou montar o meu projeto de texto. Com duas perguntas. Então, se o tema é o trânsito nas grandes cidades, eu tenho que ter uma proposição, uma ideia sobre isso. A minha ideia seria assim, o trânsito nas grandes cidades é problemático. O trânsito nas grandes cidades é um caos. E aí, além de você expor o seu ponto de vista sobre o tema, você precisa responder os porquês. Ou seja, o trânsito nas grandes cidades é um caos. Por quê? Há um número excessivo de automóveis nas ruas. Primeiro argumento. Segundo argumento. O trânsito nas grandes cidades é um caos, porque a malha viária não comporta o número de automóveis. Aí, eu tenho o projeto de texto. O corretor, quando for corrigir a sua redação, ele vai pensar o seguinte. Aí sim, há uma proposta dissertativa argumentativa. Essa proposição deve ficar muito clara na introdução. Então, na introdução, nós vamos trabalhar com o ponto de vista, o que eu quero provar. Vejamos outra aplicação num tema sobre violência contra a mulher. Então, digamos que o tema seja a violência contra a mulher. A partir dessa pergunta temática, eu penso assim, o que eu, o escritor desse texto, o produtor desse texto, quero deixar claro para quem me lê. No caso, aí, o interlocutor direto é o corretor da redação. Quero deixar claro que a violência contra a mulher nas últimas décadas tem aumentado bastante. Então, toda a minha redação, eu vou escrever mostrando esse meu ponto de vista. E aí, eu faço uma pergunta para a minha proposição. Por que que a violência contra as mulheres tem crescido nas últimas décadas? Primeiro, ainda vivemos uma sociedade com resquícios de patriarcalismo. O homem é o dono da situação, muitas vezes. E por que que a violência contra a mulher aumentou e é um problema? Porque, lamentavelmente, muitas vezes essa violência se transforma em um crime, um feminicídio. Essa é a proposição. Deve estar claro na hora em que nós formos escrever, na introdução, o projeto de texto. E aí, vamos para a sequência. Temos a introdução. Capítulos de desenvolvimento. Se eu apontei dois problemas relacionados ao tema, escutem o que eu estou falando. Obrigatoriamente, eu preciso desenvolvê-los. Se eu apontei que o problema do trânsito caótico é o excesso de automóveis nas ruas, O parágrafo que inicia o desenvolvimento, eu vou começar. Sabe-se que o número de automóveis aumentou por políticas de incentivo na compra do seu primeiro automóvel ou pela precariedade do transporte público, eu vou desenvolver o argumento. É por isso que se chama desenvolvimento. Apontei também que a malha viária não comporta o número de carros. Por que isso? Porque não há investimento nas ruas das cidades. Em cidades muito antigas, as ruas são muito estreitas. Aglomera os carros, né? E também a questão do pedestre. E aí entraria como uma possibilidade de, não digo resolver o problema, Mas apontar estratégias para amenizar esse problema. Nós entraríamos no final. Na nossa conclusão, nós poderíamos apontar como é que nós resolveríamos o caso de um trânsito caótico. Como políticas públicas, políticas que incentivassem o uso de transportes alternativos, como a bicicleta, como um transporte por ônibus de qualidade, que levasse o maior número de passageiros para evitar muitos carros nas ruas. Diante desse projeto de texto bem feito, com certeza você escreveu um texto dissertativo argumentativo. Nós havíamos comentado a questão da violência contra a mulher. Está aumentando. Meu projeto de texto é esse. A violência contra a mulher está aumentando. Por quê? Porque vivemos ainda numa sociedade com resquícios patriarcal. Professor, o que isso significa? Significa que o homem é que está no centro do poder, das relações de poder na sociedade. Tudo que eu sei sobre isso, eu vou escrever no parágrafo de desenvolvimento. No segundo, no terceiro parágrafo, foi apontado, lá em cima no meu projeto de texto, que muita dessa violência contra a mulher está terminando em crime, que é o feminicídio. Muitas vezes o homem trata a mulher como sua propriedade e a maioria dos casos ele não aceita uma separação, por exemplo, e isso vai acarretar numa violência gravíssima, que é tirar a vida da sua companheira. Tudo que eu ouvi, eu vou registrar dentro dessa proposta de desenvolvimento. E aí, pessoal, como é que eu terminaria a minha redação? Novamente apontaria para o único método que diminuiria a violência, isso entre mulheres, entre homens, que é a educação. Para nós resolvermos esse problema de violência contra a mulher, a melhor forma de combater essa violência, em qualquer instância, é a educação. A educação de base, a educação com os pais, a escola continuando esse papel de educação, é aí nesse caso formal, dando o conhecimento para que essas pessoas não pratiquem esses delitos. Então, diante dessa estrutura textual, você está escrevendo um texto que permite que você argumente sobre o que foi solicitado. E aí, sim, temos um texto dissertativo argumentativo.